Olá, visitante do canal Eletron, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha. Meu nome é Isaac, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje é quinta-feira e estamos indo aqui até um ferro velho próximo da minha casa para a gente fazer a nossa garimpagem, como a gente sempre tem feito, e ver se tem algum item aqui, alguma coisa bacana na área de eletrônica, de informática. Sempre eu acho computadores, notebooks nos ferro velhos, e hoje é mais uma caçada aqui. Então a gente já está chegando no ferro velho, e eu recomendo para quem gosta de eletrônica, quem gosta de consertar os equipamentos, sempre está indo no ferro velho, porque no ferro velho sempre você encontra muitas raridades, muitas coisas bacanas e úteis, e valiosas também, não é só coisa velha que você encontra no ferro velho não. Então vamos aqui chegar no ferro velho, para fazer a nossa garimpagem de sempre. Tá ok, pessoal? Gosto muito de ir no ferro velho, fazer as minhas caçadas. Sempre muito útil, sempre muito bacana. Então vou encostar o meu carrinho aqui, aqui é o ferro velho, e vamos lá então, bora ver o que tem para hoje. Bom pessoal, eu não pude filmar lá dentro, porque o homem do ferro velho não deixou, mas olha o que eu acabei de pegar aqui, acabei de sair do ferro velho ali, e eu peguei esse tripé, olha a qualidade desse tripé, cara. O negócio é profissional esse tripé aqui, está fronteirinho o tripé, fronteirinho, não está faltando nenhuma peça funcionando certinho. Todo em alumínio, alumínio fundido, paguei R$50,00. Nessa maquininha da Tecpix aqui, a Epitec DV3300, e nesse tripé aqui da Ômega, a Tec Ômega, com o nome do tripé, R$50,00. Então, bora lá para a oficina agora. Hoje não tinha nenhuma CPU, não tinha nenhuma peça de computador, mas acabamos faturando aí esse tripé, eu que mexo com vídeos do YouTube, né? Está aqui um tripé novinho. Bom pessoal, estamos aqui na oficina, já cheguei aqui na oficina, e como vocês podem ver, aqui está o nosso tripé, tá? Da Atec, esse daqui é o tripé que a gente comprou, acabou de comprar no ferro velho, é por isso que eu falo que eu gosto de ir no ferro velho, a gente encontra muitas relíquias por lá. E se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrevendo e deixando o seu like, que tem muitas novidades por aí. Bom, prosseguindo aqui, eu acabei de comprar esse tripé aqui por R$50,00, no ferro velho, que é aqui do lado de casa. É muito bom esse tripé aqui, eu até vou postar uma foto aí no vídeo do tripé que eu uso atualmente para gravar os meus vídeos, que é um tripé bem simples, que veio da China, e eu paguei R$80,00 aqui na minha cidade. Então eu vou postar a foto, vocês vão ver a diferença de um tripé para o outro. O maior é o que eu comprei no ferro velho, tá? Então esse daqui eu acabei de comprar, ele é um tripé profissional da Aptec, da Atec, desculpem, da Atec Ômega, e está com todas as peças, pessoal, está inteirinho o tripé, não está faltando nenhuma peça, ele tem um ajuste aqui no meio, que o meu não tem um ajuste aqui no centro, para travar aqui o centro, e o mais importante, ele veio com a cabeça de regulagem aqui, esse tripé, e está tudo funcionando, cabeça de regulagem em alumínio fundido, tudo em alumínio tripé, os parafusos aqui, ele tem um, o centro dele é de plástico, para poder estar suavizando os apertos aqui, os ajustes, tá, pessoal? E eu acabei de testar ele, ele fica com até 1,80m de altura, tá? Então ele é um tripé profissional, e eu paguei apenas R$50,00. E tem também essa camerazinha aqui, da Atec DV300, ela estava jogada lá no ferro velho, ela está até sem a capinha de trás aqui, não sei nem se funciona, mas daí eu já estava interessado no tripé, aí eu falei para o dono do ferro velho, você faz tudo por R$50,00? Porque eu interessei em trazer ela aqui, para quem sabe a gente fazer um videozinho, vamos ver, né? Vamos ver como vai proceder. Mas não sei nem se funciona, às vezes não tem nem conserto, mas é uma câmera bacaninha, antiga, ela tem aqui um visorzinho, que abre do lado, tem um flash aqui, e eu trouxe aqui, bacaninha a camerazinha. Vamos ver, quem sabe a gente teste ela quando a gente faz um video. Então é isso daí, pessoal, eu sempre estou garimpando, em busca desses achados no ferro velho, e sempre trago notebooks, trago HDs, CPUs de computador, fontes, muita coisa bacana no ferro velho. Hoje não tinha, porque faz pouco tempo que eu passei lá, hoje não tinha nenhuma CPU, nenhum computador. Mas me deparei com esse tripé aqui, e eu estava querendo mesmo mais um tripé, para mim poder gravar em casa também, porque aqui na oficina eu tenho um tripé, e esse daqui agora eu vou deixar na oficina, que ele é mais robusto, e vou levar o outro para a minha casa. Então é isso daí, vale muito a pena você estar garimpando no ferro velho, buscando as relíquias, e até a próxima caçada. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, que vem muitas novidades por aí. Muito obrigado, e até a próxima.